Sejam bem-vindos ao canal Futebolácio, eu sou o Dieguinho, bom galera tá entrando no ar aí mais um pós-jogo do Dieguinho de Vasco da Gama 3, Rezende 0, o Vasco termina aí a primeira fase, ou a Taça Guanabara né, que na verdade não é mais primeira fase na terceira colocação, a classificação final é Fluminense primeiro, Flamengo em segundo, Vasco em terceiro e o Botafogo acabou na quarta colocação e pelo regulamento aí do Campeonato Carioca o primeiro pega o quarto, lembrando que o primeiro e o segundo colocado tem vantagem de empate o segundo pega o terceiro, então é Fluminense e Botafogo em uma das semifinais e a outra semifinal é Flamengo e Vasco da Gama, com Flamengo e Fluminense tendo vantagens que vantagem seria essa, Dieguinho? o Vasco pega o Flamengo agora na quarta-feira 8 horas da noite e no domingo 4 da tarde vamos supor que o primeiro jogo o Vasco vença por 1x0 e o segundo jogo o Flamengo vença por 1x0 resultados iguais? Pênaltis? Não, Flamengo elimina o Vasco e avança por ter tido melhor campanha ou os dois jogos acabaram em empate, 0x0, o outro 1x1, 2x2, 5x5, não importa, Flamengo avança o Vasco só avança a final de um único jeito, tendo aí saúdo de gol superior no confronto ou seja, o Vasco vence o primeiro jogo por 2x0 e aí o segundo jogo perde por 1x0 o Vasco está classificado, ou empata um jogo e ganha outro, beleza? então só assim o Vasco chega a final do campeonato do Cairoca então Flamengo e Vasco jogam com o Flamengo, tendo vontade de jogar por dois empates ou por resultados iguais, beleza? Agora vamos voltar para o jogo aqui que o Vasco venceu por 3x0, gols marcados por Bruno Nazário, Vinícius e Vitinho Vitinho que conseguiu enfim estrear na temporada, teve um probleminha ainda naquele jogo treino contra o Dax, salvo enganas que foi no tornozelo e só está retornando tornozelão, foi na coxa e está retornando só agora, já estreou fazendo gol e eu gostaria de analisar aqui, ah, antes de eu falar um pouquinho da partida também algumas situações importantes, o Ulisses saiu com um minuto de jogo sentindo o tornozelo, pode ser desfoque para o Vasco aí para os próximos jogos próximos jogos e o Bruno Nazário também, o Bruno Nazário saiu, acho que foi joelhem então vamos aguardar aí o departamento médico do Vasco nos próximos dias aí trazer informação a respeito da situação clínica desses dois atletas e eu informo vocês, beleza? Feito esses comunicados aí, vamos entrar na partida de hoje bom, o Vasco começou a entrar no jogo com 10 minutos o Vasco teve uma supremacia muito bacana na partida ali, a partir dos 10 minutos e foi criando uma oportunidade de trazer outra aos 19 minutos, o Luiz Henrique perde um gol na pequena área, um bonito cruzamento do Leomatos aos 20, o Nazário cabeceia e uma bola metida pelo Luiz Henrique 22, o Figueiredo chuta uma bola de fora da área, uma bola ajeitada para ele pelo Nazário ele chuta esses três dedos, a bola pega um arroz que sai para fora aos 26, o Figueiredo ia tentando fazer um golaço de bicicleta ali, se aquela bola entra talvez seria até aqui o gol do campeonato carioca com 27, o Zé Gabriel coloca uma bola na trave o time do Rezende se mostrou um time frágil aí na bola aérea e escanteio, bate escanteio de novo, o Zé Victor chuta, a bola desvia, passa a gente ao gol então foi uma jogada atrás da outra, até que aos 38 minutos o Isaac, muito criticado pela torcida do Vasco, parecia ter perdido espaço com o Zé Ricardo, ganhou uma oportunidade de hoje fazer uma jogada bonita driblou uns dois ou três ali, dá no Nazário, o Nazário domina, traz para o meio, ajeita e na sua chapada habitual, dá-lhe uma cutucada aí e faz um bonito gol lembrando que o Bruno Nazário fez dois gols em dois jogos consecutivos o gol da eliminação do Vasco contra a Juazeirense pela Copa do Brasil na quarta-feira foi dele e o gol de hoje marcado também por Bruno Nazário Bruno Nazário que fez uma partida boa, até ser substituído por volta de 22, 23 minutos mais ou menos ali da segunda etapa, vinha jogando bem e eu começo por aqui, o primeiro tempo do Vasco, teve uma distinção do primeiro para o segundo o Luiz Henrique, que de origem ele é meia, mas vinha jogando a carreira mais de volante nos últimos momentos, hoje atuou de ponto esquerda, estava fazendo um jogo interessante aparecia muito para jogar ele e o Riquelmo por aquele lado esquerdo e pelo lado direito do Vasco aparecia muito o Léo Matos e o Bruno Nazário diferentemente um pouco aqui do Riquelmo o Riquelmo não estava indo tanto no primeiro tempo, melhorou um pouco do meio para o final do primeiro tempo mas o Léo Matos estava indo muito ali de fundo errando muito, diga-se de passagem tem uma bola que ele recebe ali, chuta o vento, cai sozinho um lance horroroso, alguns cruzamentos dele que foi para longe mas teve um que ele acertou, botou certinho para o Luiz Henrique o Luiz Henrique entrou meio de canela na bola na pequena área, poderia ter aberto o placar ali já e jogou por cima do gol e agora eu vou falar de um cara que assim, falando dos 90 minutos foi o jogador mais regular do Vasco nos 90 minutos vi na transmissão que elegeram aí o Bruno Nazário, o craque do jogo mas para mim o jogador mais regular na partida inteira foi o zagueiro quinteiro quando você ganha de 3x0, você tende a olhar muito para o ataque não, pô, quem fez o gol, quem deu passe os caras que movimentaram o time não foi tão exigido e realmente não foi tão exigido mesmo mas o quinteiro, cara, tudo que é nele ó, um zagueiro firme muito bem no mano a mano ali no um contra um e uma coisa que o time do Vasco ganha com ele é saída de bola ele é muito técnico, tem bola curta, bola longa arrisca uns driblezinhos de vez em quando o senão que eu daria aqui para o quinteiro é velocidade o quinteiro quando pega um jogador rápido aí para ir para dentro dele complica um pouco isso vale também para o Anderson Conceição que é um excelente zagueiro é o jogador mais regular do Vasco até aqui na temporada você vê que o Nenê sobe e desce o Raniel sobe e desce o Peck sobe e desce o Yuri Lara sobe e desce o Zé Gabriel tem começado bem mas já teve um jogo aí que foi ruim mas o Conceição é incrível, né, cara uma linha assim contínua e o Quinteiro, primeiro jogo dele não foi muito legal mas do segundo em diante, ó tá seguindo uma linha também aqui acho que o Vasco achou uma dupla de zaga muito boa principalmente se tratando de Série B o grande senão aí são as laterais mas, adianta aqui são zagueiros que precisam jogar protegidos e não muito expostos correndo para trás pelo fator velocidade que eu falei né então, se fosse completar aí a gente estava falando de zagueiro nível europeu, né a gente estava falando de jogador que estão jogando hoje num clube né, que infelizmente hoje joga a segunda divisão que é o Vasco da Gama então são bons zagueiros acho que o Zé Ricardo, na minha visão se eu fosse o treinador eu escalaria o Vasco esses dois hoje é difícil as laterais ali o Everton tem velocidade mas defende mal quando chega no fundo não sai muita coisa o Léo Matos é violento na frente não vai tanto às vezes quando vai tem mais dificuldade para voltar pela idade na esquerda o Edmar é mais pesado o Lento não agrega muito o Riquelme é muito inconstante tem potencial mas fica só naquela estão esperando, esperando, esperando ele não sai um lampeja o outro numa jogada bonita um drible um chapéu que ele deu hoje sofreu rapa aí tomou uma foto o jogadorzinho tomou um amarelo mas muito pouco então fico meio assim ainda com as laterais do Vasco talvez aí solta o Riquelme e prende o Léo Matos em virtude do Everton com o Edmar não sei mas não consigo cravar para vocês qual seria a lateral minha definitiva na minha cabeça da área eu faria aí com o Yuri Lara e Zé Gabriel os dois tem bastante pegado Zé Gabriel tem uma saída de bola muito boa estou gostando muito desse jogador e aí eu faria ou uma mudança para um 4-4-2 o Juninho como pela direita e o Nenê como meia esquerda para não jogar o Nenê aberto mas se quiser manter o 4-3-3 deixa o Juninho nesse tripé de volante jogando aí como esse volante um pouquinho mais adiantado abre o Nenê na ponta esquerda o Peck na ponta direita e na frente o Raniel acho que é o melhor Vasco hoje para a gente jogar com o Thiago Rodrigues no gol e aí essas dúvidas aí da lateral o Vasco deve ganhar um jogador para a sequência da temporada que é o Vitinho muito bom jogador não vou nem analisar muito o jogo de hoje ele jogou mais ou menos 25, 26 minutos mas visivelmente fora de forma ainda ficou parado muito tempo numa rotação mais abaixo jogando se poupando ali naquele trotezinho meio maroto você vê quando a bola chega no pé dele tem qualidade fez um bonito gol de cabeça hoje uma jogada interessante que o Vinicius pressiona ali ele e o John Sanches pressionam a zaga o time do Rezende sim banana e aí o John Sanches faz um bonito cruzamento e aí o Vitinho de cabeça faz um bonito gol de cabeça estreia fazendo um gol e o terceiro gol do Vasco Zé Vitor que eu vou falar dele agora aqui nesse momento faz um lançamento bonito o goleiro sai da área para interceptar porque o Vinicius ia sair na cara do gol ele corta de cabeça mas dá o azar a bola bate na coxa do zagueiro volta para frente e é o Vinicius numa finalização que não era fácil de dar ele dá um tapa na bola com o efeito consegue tirar o zagueiro e o goleiro e faz o terceiro gol do Vasco porque eu disse que ia falar do Zé Vitor o Zé Vitor jogou a partida inteira o Ulisses sai com um minuto e foi um zagueiro que fez uma boa partida ele tomou um único drible que eu me lembro agora aqui num jogador muito interessante do Rezende tal do Jefinho o Vasco trouxe aí o Lucas Oliveira mas não sei não esse Jefinho é muito bom rápido habilidoso vai para dentro tem um contra um muito interessante jogador muito bom gostei muito desse Jefinho cabeça meio pintada cabelinho lourinho do time do Rezende e foi o único jogador que o driblou foi uma bola que alguém perde ele vem em progressão é o Zé Vitor vai de primeira ele tira o Zé Vitor dá uma pancara de fora obriga até o Raus a fazer uma defesa ali meio difícil a bola vem em cima dele estoura meio no peito meio no rosto dele ali e o Jefinho quase faz o gol tirando esse lance cara o Zé Vitor saia jogando por trás lançamento esse que eu falei para vocês do Vinícius que o goleiro tem que sair para cortar e sai o gol do Vinícius várias bolas longas dele certa saia jogando por baixo como o time do Rezende baixava muito a linha o Vasco começava muitas jogadas ali pelos seus volantes zagueiros que inteiro toda hora acionado lançamento toda hora lançamento passe longo lançamento passe longo e o Zé Vitor entrou bem no jogo fez muito bem isso para o lado esquerdo e ele salvou o Vasco em duas oportunidades o Rolski fez boas defesas no jogo ia cometendo um erro grave teve uma bola cruzada ali no segundo pau o Rolski perde o tempo da bola sai não acha nada e o jogador do Rezende cabeceia para o meio da área não lembro quem jogador do Rezende dá um tapa a bola e é para o gol e aí um pouco antes de cima da linha o Zé Vitor corta e teve algum jogador do Vasco que foi recuar a bola recuou errado deu no pé do jogador do Rezende era um dois contra dois o jogador leva no fundo e na hora de rolar para o jogador entrando sozinho ele dá fraco e aí o Zé Vitor vem com o Reino consegue recuperar e tira a bola ali então ele salvou esses dois lances quase fez um gol tem uma bola que ele chuta desvia no zagueiro ali do time dos caras e passa raspando a trave e a escanteia e a bola do chute do Zé Gabriel que vai na trave e a escanteia de novo quem escora a bola de cabeça para o Zé Gabriel chutar foi o Zé Vitor então o Zé Vitor aproveitou a oportunidade de hoje e fez um bom jogo para fechar aqui a minha análise de hoje gostei aí como eu falei do Nazário boa parte do jogo o Figueiredo cara é um moleque que é um jogador incompleto mas eu vejo potencial no Figueiredo Figueiredo tem velocidade tem muita explosão tem drible curto o grande problema do Figueiredo ele tem que melhorar muito a finalização dele pô mas ele for artilheiro da copinha cara aquilo ali não é parâmetro eu olho a sequência o longo da competição e o resto de carreira dele precisa muito melhorar a sua finalização e principalmente tomada de decisão o Figueiredo toma muita decisão errada teve uma jogada hoje que o time do Vasco aperta e aí lança uma bola para ele não lembro se foi o Leão Matos ou se foi o Juninho e ele domina a bola arrasta consegue chegar dentro da área porque ele tem muita força e aí ele fica balandando na frente do zagueiro dá um drible dá outro aí tinha dois jogadores do Vasco que ele trama na esquerda sozinho ele na fome de fazer o gol dele bate de esquerda e a zaga o trava então infelizmente o Figueiredo erra muito esse tipo de jogada falta ele ler melhor o jogo mas é um jogador que eu vejo com muito potencial diferente de alguns jogadores que vem surgindo da base do Vasco nos últimos anos que a gente sempre reclama de ser franzino fraquinho fisicamente o Figueiredo não é um jogador muito forte é raçudo tá no jogo contra o Flamengo você vê ele dividindo bola tem personalidade ele vai para dentro do cara grita, peita, xinga ele não afina não então ele tem características interessantes mas ainda não é um jogador não é um jogador ainda pronto vai precisar de um período de lapidação e melhorar inclusive eu sempre bato nessa tecla eu prefiro o Figueiredo jogando de ponta jogando aberto do que jogando de centroavante principalmente porque ele não tem uma finalização muito boa mas é um jogador interessante o John Sanches vem melhorando as entradas dele ele era um jogador que quando entrava era pavoroso ele jogou bem aquele jogo contra o Aldax deu assistência hoje deu assistência e de novo melhora um pouquinho não sei se é um jogador que ainda dá para contar com ele para a sequência da temporada mas é um jogador que melhorou um pouquinho o desempenho dele Vinicius hoje também entrou bem fez uma fumaça ajudou na marcação pressão quando o time do Vasco não tinha bola ficou ligado ali na partida marcou o seu golzinho e o Raus nas bolas que foi exigido tirando essa saída de bola dele aí que ele deu uma vacilada também foi bem fez algumas defesas interessantes é isso galera finalizada a primeira fase aí o Vasco se classifica tida como a quarta força aí pela grande mídia e acabou em terceiro e agora vai pegar o tal do bicho papão que todo mundo pinta aí como um pandemônio vamos ver que bicho que vai dar na quarta e no domingo o último jogo foi difícil os caras foram fazer o gol aos 44 ainda teve aquele lance polêmico lá da possível mão ou não mão que na verdade a bola pegou no rosto do jogador do time do Flamengo então vamos aguardar importante aí que temos clássico dos milhões na quarta e no domingo então vamos torcer pro Vasco aí bem ganhar moral porque já já tá chegando aí a estreia do campeonato brasileiro da série B beleza? 1, 2, 3 futebolasso tamo junto família qualquer momento de quem volta a Vasco tamo junto valeu fui